Direto do submundo Queen e o taré pode passar Que vai no prazer Toma piranha 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 MCMN galudão, vai novinha, tem que aguentar O pai já tá galudão, vai novinha, tem que aguentar Xerequinha, joga xerequinha, toma sem parar Xerequinha, joga xerequinha, toma, toma, toma Xerequinha, joga xerequinha, joga xerequinha, toma, toma sem parar Xerequinha, joga xerequinha, toma sem parar Xerequinha, joga 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 xerequinha, jog MCMN Galudão, vai novinha, tem que aguentar O pai já tá galudão, vai novinha, tem que aguentar Xerequinha, joga xerequinha, toma sem parar Xerequinha, joga xerequinha, toma, 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 toma Toma, 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 toma Obrigado.